Eu nunca fiz uma fala tão cara neste mandato, eu nunca fiz uma fala onde a covardia tentou me visitar por alguns segundos, porque eu sei o preço que eu pagarei no meu estado por falar o que eu vou falar. Mas eu não dormiria, Joyce. A minha dignidade não me permitiria conciliar o sono. Peppa Pig, é isso? Porca, cadela, pig, o que mais você quiser? É isso. É isso que, é assim que se trata uma mulher, uma mãe? Peppa Pig, porca, cadela, prostituta. Eu posso dar testemunho aqui quem é você, quem é Daiane, quem é Pablo, quem é esse cara aqui, Juliano? Eu posso, porque não sou do PSL, mas assisto tudo o que está acontecendo. Joyce, nenhuma mulher merecia ser tratada do jeito que você foi tratada. Nenhum ser humano merece esse tipo de tratamento. Portanto, a minha solidariedade, porque você ajudou esse país a fazer as mudanças que nós experimentamos. Deus te abençoe, minha amiga. Deus te abençoe.